Oi gente! Então, hoje eu quero continuar o assunto do vídeo anterior em relação a campo harmônico. Então, no vídeo anterior, para quem não viu, falei um pouco sobre campo harmônico maior, natural e menor natural. Hoje eu queria fazer o complemento desse material com o campo harmônico menor melódico e menor harmônico. Só para entendermos melhor, uma dica que eu dou é você realmente revisar e entender o campo harmônico menor natural, pois dele você consegue também fazer a derivação dos outros campos em relação ao menor natural e menor harmônico. Então, o primeiro passo, como eu falei no outro vídeo também, é você fazer a estrutura intervalar da escala dele, do menor harmônico ou do menor melódico. Então, no menor harmônico, a diferença entre ele e o menor natural é apenas o sétimo grau, que no menor harmônico eu tenho o sétimo grau maior. E no menor melódico, além do sétimo grau maior semelhante ao menor harmônico, eu tenho também o sexto grau maior. Então, pensando na estrutura intervalada da escala, na estrutura do campo harmônico menor harmônico, desculpa, nós temos tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétimo maior. E no campo harmônico do menor melódico, nós temos tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta e sétimo maior. Percebam que o campo harmônico menor melódico, ele tem semelhança com o campo harmônico maior natural, né? Então, só muda a terça que é maior no campo harmônico maior e a terça que é menor no campo harmônico menor melódico. Então, aqui a estrutura da escala pensando a partir de dó, aqui o campo harmônico da estrutura em maior, natural, e aqui as três estruturas do campo harmônico menor, né? O menor natural, melódico e harmônico, o harmônico e o melódico. Então, percebam que eles têm muita semelhança, pois só mudam poucos intervalos, né? Entre eles, a partir da sua construção da escala. Então, se observarmos o campo harmônico menor natural, por exemplo, o menor harmônico e melódico, por terem um intervalo de sétima maior na construção do seu primeiro acorde, do acorde fundamental de primeiro grau, a diferença entre eles é que a sétima vai ser maior, ao invés de ser menor, como no campo harmônico natural. E daí vai seguindo. A diferença agora entre o segundo grau, no menor natural e menor harmônico, eles são acordes diminutos, já no menor melódico, ele é um acorde menor com o sétimo. Então, terceiro grau, volta de novo o menor harmônico a ser semelhante ao menor melódico, terceiro grau maior, quinta aumentada e sétima maior. Então, quarto grau também faz a troca novamente. Então, o harmônico sempre vai ter semelhanças com o natural, às vezes semelhanças com o menor melódico, e vice-versa, os três sempre vão estar se revezando, né? Mas sempre um vai estar com um acorde diferente do outro, certo? Então, vai quinto grau, nenhum quinto maior e no outro quinto menor, sexto grau maior com o sétimo maior e o outro sexto grau diminuto, sétimo grau diminuto, sétimo grau diminuto, o outro sétimo grau maior com o sétimo menor. Então, nós temos os três campos harmônicos aqui das estruturas da escala menor, né? Menor natural, harmônica e melódica. E aqui dentro de uma tabela, tirada do livro de harmonia e priorização do Al-Michel Diak, então, nós temos as quatro estruturas do campo harmônico principal da harmonia tonal, então, maior, menor harmônica, menor natural e menor melódica. Então, o segredo é estar em entender esses graus, né? Como fórmulas, pra daí você aplicar todos esses graus em qualquer uma das tonalidades, né? Se você escolhe, por exemplo, sol maior, então, na escala maior, na função harmônica da tonalidade maior ficaria sol maior com o sétimo maior, a menor com o sétimo, assim menor com o sétimo, e daí, pros outros também, menor harmônica, sol menor com o sétimo maior, na menor natural já seria sol menor com o sétimo, e na menor melódica também seria sol menor com o sétimo maior. E daí você construiria a parte de cada nota da escala como graus em cima das suas funções. Então, no geral, a dica também, outra dica que eu dou pra encerrarmos, é que o campo harmônico menor, geralmente o que a gente toca em músicas que são em tonalidades menores, é a junção, desculpa, das três tonalidades. Então, geralmente nós pegamos, vamos supor, uma tonalidade de sol, então, a tonalidade de sol menor, natural, menor harmônico, menor melódico, então os três campos harmônicos menores, eles se misturam, né? E se revezam na construção do campo harmônico daquela tonalidade. Então, geralmente nós temos só o menor, geralmente o quarto grau, um dó menor, e o quinto grau, um quinto grau maior. Então, esse quinto grau maior já não faz parte do menor natural, que nem partiu a princípio os seus primeiros acordes. Então, existem aí algumas diferenças, e um vai dando assistência ao outro em alguns acordes. Então, a construção do menor, geralmente, é em cima dos três campos, então, menor natural, melódico harmônico. Essa é a dica de hoje. Valeu!